Em meio àquela solidão, surgiu um impensável, um canal ilícito de comunicação com algumas detentas nas outras celas de isolamento. Duas delas ouviram a Moore Gilbert falando com os guardas no corredor. Elas ouviram esta mulher estrangeira em apuros, relembra ela. Elas falavam inglês, queriam me oferecer apoio e se arriscaram. A Moore Gilbert conta que havia uma varanda onde eles as levavam uma a uma para passar meia hora pela manhã e meia hora à tarde. Tudo era controlado com muito rigor por dois guardas, mas era possível ouvir suas vozes, o que lhes permitia tentar adivinhar quando estavam menos expostas às câmeras. Elas observavam tudo isso e organizaram algumas folhas para chamar minha atenção para um vaso, onde haviam deixado um saco plástico com nozes e frutas secas, relembra ela. Quando vi aquilo, foi extraordinário. Sabendo que estava sendo monitorada, eu agarrei o saco e o escondi. E ao voltar na minha cela, de costas para a câmera, abri o pequeno saco. Foi um verdadeiro prazer. Elas haviam me presenteado com algo que também era muito precioso para elas. Havia também uma bola feita com um pedaço de papel higiênico, dizendo, querida Kylie, somos suas amigas. Você não está sozinha. Elas haviam escrito com o canto de um pedaço de chocolate que haviam conseguido de alguma forma, ela conta. Elas tinham uma caneta escondida, mas receavam que a mensagem fosse interceptada ou que eu não fosse digna de confiança. Senti uma emoção incrível. Sempre que podia, eu voltava a ler a mensagem. Elas sabiam o meu nome, eram minhas amigas e eu não estava sozinha. Este é o relato de uma mulher, uma estudiosa, que ficou presa aproximadamente 804 dias no Irã e que se chama Kylie Moore Gilbert. Ela relata a condição, ou parte da condição em que ela viveu na prisão, acusada de espionagem do Irã. Ela é australiana e havia feito uma viagem ao país para dar uma palestra. Ao deixar o local onde ela estava atuando, foi avisada ao chegar ao hotel que alguns homens maus a procuravam. Ela pouco se importou com isso, porque o voo dela decolaria no dia seguinte, mas, quando foi apresentar o passaporte na imigração iraniana, foi retida. E a partir daí começou o seu calvário. O que eu li para vocês é um pequeno trecho de um artigo que foi publicado pela BBC. E a minha intenção ao fazer a leitura e narrar esse episódio é lembrar uma coisa que me parece fundamental, em particular no mundo em que a gente vive, porque nós estamos, de alguma forma, sediciados por uma expansão autoritária, um movimento autoritário de escala internacional, que, a rigor, tem colocado em questão a democracia e, portanto, liberdades fundamentais de cada um de nós. O que eu quero chamar a atenção? Para o que eu quero chamar a atenção? Que o poder não consegue nunca se absolutizar. Não existe um poder que tome conta de absolutamente tudo, de todo o espaço existencial, de todo o espaço geográfico, de todas as possibilidades narrativas. O poder não dá conta disso. Eu diria até que outro nome do poder é resistência, ou seja, um par indissolúvel, poder-resistência. Onde há poder, há resistência, como muito bem lembra, por exemplo, Foucault, e com ele também Gilles Deleuze. E eu acredito que isso é fundamental, porque se nós acreditarmos que o poder pode se ocluir sobre si mesmo e nos fechar numa redoma inexpugnável, a decorrência disso seria uma espécie de conformismo, de aceitação de uma condição da qual não se pode escapar. E a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que, muito pelo contrário, sempre é possível e desejável escapar, mesmo que a nossa retenção, contenção, prisão, não seja algo de absoluto. É preciso fugir do lugar em que nós estamos para encontrar ar livre. E esse ar livre é que nos renova como seres humanos, de tal forma que algum tipo de desobediência, de inconformidade, de alteridade, dá um sentido às nossas vidas. E para exercer esse direito de ser algo distinto daquilo que querem que nós sejamos, é preciso muita coragem. E eu queria estimular todo mundo, e a mim mesmo também, também eu preciso de coragem para dar esses saltos, para não aderir, não sucumbir à narrativa de um mundo triste, de um mundo sem remédio. Isso é o que o poder quer fazer com que nós acreditemos. Há outros mundos, há outras possibilidades, e essas possibilidades dependem de nossas fugas do existente, da instituição e possibilidades novas, o que só se faz com uma fortíssima escolha política, que é essa de não abaixar a cabeça para o poder, qualquer que seja o seu modo de constituição.